Olá, ouvintes, ouvintas e ouvintos. Essa é mais uma edição do Uma Era Responde. Hoje a gente saiu da rádio por um motivo muito nobre pra vir aqui até a casa da Fernanda Torres. Tudo bem, Fernanda? Tudo ótimo. Obrigada por nos receber. Imagina, obrigada e a vocês. Vou te falar uma coisa primeiro, assim. Eu confesso pra você que eu tô nervosa. Fico nervosa, tô aqui falando com você. Me dá uma dica? O que você já fez pra te deixar mais tranquila? O que a gente faz, geralmente, te deixa mais... Eu não sei, dá nervoso. Quando bate nervoso é difícil, né? Porque a gente fica meio sem jeito. Eu não sei, respirar, deixar começar e passa. A Fernanda tá lançando um livro, mais um livro, A Glória e Seu Cortejo de Horrores, maravilhoso. Fala sobre o Mário, né? O Mário Cardoso, que eu acho o máximo. Enfim, também teve um acesso de riso no palco, né? Um ator já... É, começa assim, é um ator que para... Ele tá fazendo o Rei Lear do Shakespeare Ele para porque ele tem um acesso de riso incontrolável E aquilo é a desgraça da vida dele. E já teve com você? Já aconteceu assim um momento que se pulta? Já. Eu passei um mês rindo no Rei Lear. Eu fazia Cordélia e eu passava, tipo, duas horas fora de cena. Eu tinha a primeira cena. A Cordélia é a filha do Rei Lear. E ela é exilada, o pai renega ela e ela passa duas horas da peça e ela volta no final, Rainha da França, para salvar o pai. E eu comecei a descer para jogar um pinball, ficar esperando aquelas duas horas. Depois eu comecei a ir em casa, a jantar. E quando eu voltava e os meus amigos estavam todos... E era Neila Torraca, José Maia, Sérgio Brito, Ari Fontoura, Paulo Goulart, Yara Amaral, Ari Clepe. Era um elenco. E quando eu voltava, eu estava em outro mundo. E aí eu tive acessos durante um mês de rir. Eu ria morta. E foi um pouco por isso que eu abri o livro com essa história. Só que não sou eu. Quer dizer, eu criei toda uma outra coisa. Mas é sobre um acesso de riso numa peça do Rei Lir. Olha, eu não imaginava. Eu achei tão engraçado ele lá de quatro, né? Dando risada e tal. E não conseguia mais parar. Não. E assim, como é que você fazia? Você deu uma segurada ou realmente... Nossa, era incontrolável, cara. Eu concentrava, eu entrava em cena. Ia me dando um frouxo. E no fim, a cordélia, ela entra morta. Ela morre. O Sérgio Brito me carregando. E eu as gargalhadas. O pessoal me dava bronca. Mas era incurável. Esse negócio de rir em cena é grave. Porque é incontrolável. É uma coisa meio ginasiana, sabe? Então o livro abre com esse ator tendo um acesso de riso. E você tentou pensar no que ele pensou? Pensar em coisas mais tristes e tal? Pra tentar aliviar um pouco? Tudo. Eu tentei tudo. Mas rir em cena é perigoso. É terrível. Porque é isso. Você... Teatro... Ele fala isso no livro, né? É algo muito frágil. Você... Tudo bem. Estamos na Inglaterra. Vestidos de rei. Mas se você dá um passinho pro lado, tudo fica ridículo. Aqueles adultos vestidos de rei. Então é muito tênue essa linha, sabe? Não consigo imaginar. Agora, esse título eu acho muito maravilhoso. A Glória e seu cortejo de horrores. Da sua mãe, né? Uma frase da sua mãe. Que a minha mãe me disse sempre na vida. É muito legal. Agora, o cortejo depois da Glória é uma coisa muito comum no teatro, pra atores, nesse meio? É que toda... É uma... Eu acho que é uma profissão pública, de exposição. Você ensaia, ensaia, ensaia. Ou então você lê o roteiro, ensaia. E uma hora aquilo é exposto no coliseu romano. E você fica exposto às opiniões mais contrárias, adversas, ou gente que ama, ou gente que odeia. E você tem todo o circo midiático pra lançar, pra você vender o seu peixe. Então, e todas as vezes que algo dá muito certo, existe essa sensação de realização, mas ela é acompanhada de um certo excesso. Eu acho que os momentos mais felizes, geralmente, são em cena, ou quando você tá escrevendo o livro, terminando, mas a hora do coliseu, de lançar, de se expor, são momentos muito ansiosos. Então, um pouco o cortejo de horrores. Muito bom. Agora, o Mikael Barbieri, que é nosso repórter lá em BH, ele amou seu livro. Eu falei, manda uma perguntinha pra Fernanda. E ele fala o seguinte, tem uma parte do livro, que ele vai entrar numa peça, e o diretor, o Ernesto, ele fala pra ele, olha, gritar é fácil, difícil é se fazer ouvir, o que eu acho o máximo. Como que você se vê como escritora no Brasil? Como que você faz pra ser ouvida sem precisar gritar? Que é o que você realmente faz. É, eu acho que em tudo, né? O ator, isso você aprende com a ideia. Quando você é jovem, geralmente você faz um teatro muito físico, muito vigoroso, gritado. E ele, no caso, o Mário Cardoso, ele vem de um teatro político, de contestação, porque ele é jovem na época da ditadura, então todo mundo tá gritando para o mundo, rebela. E ele finalmente encontra esse diretor, o Ernesto Guria, que ensina ele a doçura, o falar, conseguir ser ouvido pelo sentido e não no berro. Então isso vale pra tudo, vale pra escrever um livro, a sutileza é muito difícil de alcançar, mas quando você alcança, ela é muito mais, assim, efetiva. Eu tenho um amigo que é um diretor incrível de cinema e ele, numa época, foi fazer teatro no Teatro Oficina, com o Zé Celso, porque ele queria aprender o processo de ator pra poder dirigir atores. E ele acabou se envolvendo e virou ator, fez várias peças e uma das peças, a Cacilda, ele falou, tava muito, eu entrava em cena e eu gritava e era tudo para a multidão. E um dia ele torceu o pé e quase quebrou o pé, teve que ficar de muleta, ele ficou todo mais frágil e ele não conseguia mais entrar gritando. E aquilo modificou a maneira dele falar. E ele melhorou muito, ele disse, que foi um pulo que ele deu quando ele foi obrigado a se fragilizar. Então esse lugar da sutileza é muito difícil de alcançar. E a experiência, geralmente, é com a experiência que você chega. E é tipo um quebra-uma-perna, né, o dele, né? É bem isso? Fernanda, você já falou que você se inspirou muito para criar esse personagem nos atores da época que você era jovem, criança, com seus pais. Que lembranças você tem dessa época, de viver essa infância no meio da coxia? Nossa, eu fui criada em coxia, né? Porque meus pais faziam muito teatro, muito. Trabalhavam de quarta, terça, domingo. Duas sessões na quinta, duas sábados, duas domingos. Todo feriado eles trabalhavam. Não tinha fim de semana com eles, não tinha feriado. É uma vida muito louca, uma vida invertida, assim. Então eu ia para o teatro muito ver eles, ficar com eles. E fui criada vendo os ensaios de teatro, eram na mesa de jantar lá de casa. Então fui criada com Zalone Ferriti, Renata Sorrá. Nossa, uma legião de atores que eu vi passar na minha coxia. Na minha coxia, na minha casa. Que era a coxia, né? E também tem os outros atores que eu cruzei ao longo da vida. O Zé Wilker, o Fagundi, o Zé Maia, Neila Torraca e outras tantas atrizes. Depois veio o Asdruba, eu trouxe o trombone com Regina, Luiz Fernando, Evandro, Patrícia. Então eu tenho uma convivência... Eu digo que eu tenho uma memória estendida, porque eu tenho uma memória que... Por exemplo, Sérgio Brito, eu devo muito esse livro ao Sérgio Brito. Ele me contou muita história. Da chegada do Vitor Garcia, que era um diretor argentino no Brasil. Da experiência dele montando o Tcheco. Mas muita história. Então eu digo, e dos meus pais, eu tenho uma memória que vai assim, desde o Procópio Ferreira... Nossa, que demais! Da Dulcina até, sei lá, o Balão Mágico, entendeu? Até o Paulo Gustavo hoje. Quem que você já... O que você conheceu na época que você queria muito? Nossa, você era fã. E aí você conheceu e aquilo ficou... Você teve tido muita oportunidade, né? De todas essas pessoas. Todas, todos que eu citei. Todos que eu citei. A gente falava agora do grito, né? De se fazer ouvir pelo grito. Isso, em muitos casos, é muito comum nessa área das artes. Infelizmente, a gente teve recentemente até uma denúncia do Ari França. Falou um pouquinho do Antunes Filho. que ele tinha. Sofreu muito assédio moral e tal. Você já passou por isso alguma vez? Enfim, a sua... Sim, mas eu acho que isso aí deve ter cuidado com isso. Porque existe algo que é inexplicável também na profissão de ator, de diretor. Porque você faz as coisas na sua pele. E às vezes é muito difícil você sair da sua pele. E às vezes são rotinas violentas. Muitos diretores têm uma relação violenta. Outros não. Outros vão pela delicadeza. Agora, eu não sei. Eu acho que o Ari era muito jovem. Eu acho que ele teve ganhos imensos dali. E eu acho sempre que se está ruim, vai embora. Eu acho que são jogos consensuais. E às vezes tem a relação de poder, sim. Mas eu acho que tem gente que vai embora. Então, eu acho que para a pessoa também ficar, é que algo ela estava ganhando daquele jogo. E acho muito estranho a pessoa sair dizendo... Um ator como o Ari, que é um cara que fez uma carreira enorme. E hoje em dia, dizer que teve... Quer dizer, eu não vejo no caso do Ari. Não sei se tiveram outras questões, mas no caso do Ari, eu acho que para ele ter ficado, é porque ele ter feito Nelson Rodrigues e ter viajado pela Europa e aquele processo duro... Meus pais, eles trabalharam com o Jani Rato, que foi um diretor que formou eles vindo da Itália. As coisas que a minha mãe conta, o Jani Rato era violentíssimo. Sério? É. A ponto de quê? A ponto de dar um... O cara recém-operado dane, sem ensaiar. A minha mãe tem uma... Ela tem uma estiva de trabalho que ela trabalha 10 horas e ela ainda quer passar a peça novamente. E foi uma estiva que ela herdou do rato. Então, isso não é de hoje, isso não é recente. E é claro que muitas vezes foi dura essa rotina com o rato. Ao mesmo tempo, quando eu ouço a minha mãe falar do Jani Rato, ela tem devoção ao Jani Rato. Então, eu acho estranho, assim, o cara, sei lá quantos anos tem o Ario hoje e... Então, por que ele fez a Tornê da Europa? Então, não fizesse a Tornê da Europa, entendeu? Você já saiu, Diogo? Por exemplo, lá, vou embora. Várias vezes já saí. Falei, não... Ou não aceitei. Várias vezes, assim... Já tive diretores que me chamaram e eu sabia que era um processo meio no não. Tem algumas relações de trabalho que são no não. E eu preferi... E gente que eu amava no pessoal, mas que quando iam trabalhar eram violentos. E eu preferi não fazer... Porque eu falei, eu prefiro ficar amiga. Porque eu não acho que eu não vou responder bem no não. Então, tem que ter um autoconhecimento também. Eu acho esquisito, assim... Acho que ninguém é... Não sei. Tem outros casos, não. Eu acho que, às vezes, manipulação com criança. Eu acho barra pesada. Quando um cara que lida com o ator usa o trauma de uma criança para ter um resultado em cena. Eu acho uma coisa muito esquisita. Mas eu acho que você, maior de idade, você fica nos processos porque você quer ou não. Aliás, o Mário Cardoso, o Gúria, ele fala que o Gúria é terrível com ele. Que humilha ele, ele chora. E o velho ator fala para ele, olha cara, segura. Segura porque vai vir. Coisas virão daí. Nossa, isso é muito... Dessa área também. Tem várias áreas, enfim. Dessa coisa. Aguenta que uma hora vem a tua vez. Uma hora chega. Eu acho que todo aprendizado tem o quê de sofrimento, assim. É, ou se tem. Mas eu acho que cabe a você também dizer não. E redes sociais, Fernanda? A gente, eu me pego muito pensando assim. Redes sociais servem para tanta coisa boa. Podia servir até sério para disseminar a cultura. Mas a gente vê que às vezes é o contrário, né? Por exemplo, ela já viu essas polêmicas da história do Queer Museum, das pessoas acusarem exposições de arte, de censurarem exposição de arte. Está bem difícil, né? Fazer cultura no país um pouco, né? Acho que não só cultura. Está difícil para todo lado, né? É, não. É verdade. Está esquisito. Então, assim, a gente, traços muito próprios do Brasil estão postos em xeque atualmente, né? Há uma espécie de radicalização de discurso. Mas, como tudo, há qualidade e o defeito das coisas. Por um lado, as redes sociais trouxeram várias vozes que antes não faziam parte da opinião pública. Você não ouvia. Por outro lado, existe uma coisa chamada algoritmo nas redes sociais que organizam os grupos. Você ouve mais do mesmo. A gente está aprendendo. As redes sociais não são legisladas. A tecnologia chegou antes da legislação. Fake news é uma realidade. Outro dia, várias vezes, eu encontro, entre aspas, a minha cara dizendo coisas que eu não falei. Sério? E aí eu aviso, olha, fake news. Só que para aquilo ter chegado até mim, aquilo está rolando. Até chegar a informação de que não era você, também... Então, eu não sei. Eu acho que, por um lado, a cultura do ódio está esvaziando as redes sociais. Muita gente que antes vivia nas redes sociais. Atualmente, eu estou sentindo um certo enfado. Porque tem uma hora que você... E a gente está passando por um processo. O livro, mais uma vez, o Aglória, ele fala sobre isso. Sobre o susto desse ator que viu todo o mercado do qual ele fazia parte ruir com a chegada. E o único lugar que ele encontra que não sofre a pressão da rede social é o canal evangélico, onde ele arruma um emprego numa novela bíblica. Então, a gente está sofrendo essa... Por um lado, é a alta tecnologia e, por outro lado, é um retrocesso. Mas, também, o processo evangélico no Brasil cuidou da periferia, cuidou de bairros que tinham sido esquecidos pelo poder público, formou lideranças. Então, também, você... Tudo é um bom e um lado bom e um ruim. Eu não tenho nenhuma resposta para o que está acontecendo. Mas, com relação às redes sociais, eu sinto um esvaziamento. Eu sinto que as pessoas estão cansando, que é uma novidade, mas que ela... Se ela existir apenas para a cultura do ódio, eu acho que uma hora as pessoas preferem ir no cinema, preferem... Um amigo meu, outro dia, ele falou... Cara, eu voltei a ler livro. Que bom, né? Porque eu ficava ali rodando aquele negócio e eu comecei a ver que eu ficava uma hora rodando aquilo. E eu saía daquela hora e você sabe que todas as redes sociais... Isso é uma matéria incrível do The Guardian, feita com o pessoal do Silicon Valley, com o cara que inventou o like. Ele está horrorizado com ele mesmo. Ele disse assim, eu achei que eu estava criando uma coisa legal, mas tudo que a gente criou é baseado no vício. Então, a maneira como você roda as informações é baseado naquela máquina que você puxa a alavanca e fica... Do jogo. Do jogo. O like é ter uma retribuição imediata. E isso está criando nas pessoas um sentimento de frustração e raiva. Que deu na eleição do Trump, que deu no Brexit. Então, eles estão assustados. Isso era um cara do Silicon Valley, o cara que inventou o like. Então, eu sinto as pessoas cansando disso. Esse amigo meu falou... Cara, eu voltei a ler livro. Eu parei de ficar rodando aquilo e peguei um livro. Foi maravilhoso. Então, eu sinto que a gente é um pouco como criança, né? Você vai na novidade e depois a gente está, eu sinto, numa segunda onda de reflexão sobre isso. Eu li uma reportagem que dizia, que fazia um cálculo. Que se você usasse duas horas do seu dia, que muita gente fica fazendo isso, você leria um monte de livro. Eu nem lembro quantos livros eram. Acho que eram 100 livros por ano. E tem a questão dos robôs também, né? Hoje, aliás, tem uma matéria incrível que um restaurante que ganhou o primeiro prêmio em Londres, ele não existe. Porque alguém botou um robô votando. Mentira. Então, ele foi para o primeiro lugar em Londres, melhor restaurante em Londres. Esse restaurante não existe. Então, um outro, Caetano, outro dia, ele falou, nossa, nas redes sociais, vocês estão me atacando, que é uma loucura. Mas eu ando na rua, isso não se reflete. Todo mundo fala isso pra mim. Então, também existe um fake news que cria uma falsa verdade que depois ela acaba vindo para a vida real. Mas ela é baseada. Esse restaurante de Londres é sensacional. É maravilhoso, né? E isso faz com que muita gente que não entende, que não aceita muito bem, entre em depressão, a pessoa fica triste. Ninguém é uma pessoa de verdade que tá ali, né? É, mas só que esse fake news, ele acaba criando uma realidade. É verdade. É isso, nós estamos aqui falando disso. É, isso é bom também, né? Fernanda, o que você tá assistindo no Netflix? Assiste Netflix, as coisas? O que você anda vendo? Olha, eu tenho até medo de série, porque série também é viciante. É, é verdade. Eu não ando vendo série, não. Eu ando, voltei a ler. Eu tô, acabei de ler Os Maias. Sério? É um romance, porque quando eu passei o ano escrevendo Glória e adaptando o filme, outro livro, pra uma série de TV. Sim. Ah, é demais. É, então quando eu tava escrevendo muito e há muito tempo eu não tava lendo livro grande, grosso, que é o que eu gosto. Dá uma, sente uma falta, né? Nossa, é um companheiro. E aí eu li Os Maias, do Essa, que era uma lacuna na minha vida. Maravilhoso. Essa sensação é única, né? Maravilhosa. Agora eu tô lendo do Jô e do Jô a história do Brasil, né? Incrível. Ele conta histórias do Dutra. Eu tô aprendendo coisas de história através da vida do Jô. Maravilhoso, assim. E li Os Maias e tô com uma pilha. Li o do Michel Laube, o Tribunal de Quinta-feira, que é sobre as redes sociais, é sobre isso. E ando vendo notícia em televisão. É mesmo? E te dá uma revolta, assim, um pouco? Porque muita gente também parou um pouco de assistir e tal. Não, eu tô vendo muito menos TV, assim. É... Aí, raramente, acho que a última série que eu peguei foi aquela... Como é que chama? Tale. The Handman's Tale. The Handman's Tale. É muito bom, não é? É ótimo. Eu adorei. É um soco no estômago, né? É bom. Nossa, eu levei um soco no estômago. Mas Os Maias é melhor. Olha, eu não li Os Maias. Agora eu vou dar o jeito. Os Maias é demais. Tô com o Mob Dick ali na fila. Ai, que legal, que máximo. Pergunta difícil pra você, então, agora. Hoje. Escrever ou atuar? Ah, é a mesma coisa. Esse ano eu passei escrevendo. Ano que vem eu acho que eu devo atuar. Recebi dois roteiros de cinema excelentes. Vou entrar no Sob Pressão. Tenho algumas coisas, assim. Então eu acho que esse ano, 2018, eu devo atuar bastante. Um te descansa do outro. Eu não separo um ou outro. Um sempre veio junto com o outro. Parece que escrever é um pouco mais uma tarefa mais introspectiva, né? Você fica sozinha lá com a pessoa, né? E aí, quando você fica muito introspectivo, esse ano foi um ano muito introspectivo, em casa, sozinha. Tem uma hora que você começa a sentir falta da profissão coletiva, que é atuar, física. Então, esse ano, aí tem uma hora que você tá lá se maquiando, trabalhando, ensaiando. Você fala, ai, que saudade de ficar em casa. Botar meu chinelo. Botar meu chinelo, escrever o meu computador. Então, uma coisa completa a outra. É, e na verdade, a tua experiência como atriz também te ajuda um monte, né? É a mesma coisa, né? Para as obras, né? E tal, né? É. Pô, Fernanda, você tá correndo muito esse fim de ano, né? Imagina, dando entrevista aqui, entrevista ali, dá... Esse ano... Lançar livro não é fácil, né? É. Esse ano, trabalhei muito até aqui. Eu nem achava que ia acontecer. Que bom, olha aí. Mais uma aqui para o Mayara Responde, né? Mais uma entrevistinha entre as 200 que você tá dando. Obrigada, viu, Fernanda? Sucesso. Obrigada, Ia. A gente aguarda ansioso pelo seu próximo livro. Tá bom. Obrigada. E leiam aí, excelente presente de Natal. A glória e seu cortejo de horrores. Tenho certeza. E vocês vão lembrar de muita coisa, eu acho. Né? Porque ele passa meio pela cultura que todo mundo viveu. Então, é interessante. É divertidíssimo, gente. Morra de inveja. Já tem autógrafo, tá bom, pra vocês? É isso. Esse foi mais uma Mayara Responde hoje com... Meu... Estamos fechando o ano de forma maravilhosa. Feliz Natal, gente. Feliz ano novo. Obrigada, Fernanda. Obrigadíssima. Até mais uma Mayara Responde. Tchau. Beijo.